Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim falar sobre um assunto que eu acho que a maioria de nós em algum momento já passou por essa situação. O que fazer quando uma compra não passa no cartão? Você foi lá, fez uma compra, foi passar o cartão e deu compra não autorizada. O que pode ter acontecido? A maioria das maquininhas já tem ali um código que fala o que pode ter acontecido, mas eu não vou falar em questão de códigos, porque assim, são muitos códigos e quando isso acontece, que a maquininha disponibiliza, esse código, você pode pegar o código e procurar na própria internet para saber, né pessoal? Então, eu não vou ficar falando em códigos, eu vou falar os motivos que mais acontecem, tá? Para que vocês entendam. Quero dizer que eu já passei por uma situação dessas e realmente não tem como não ficarmos constrangidos, né pessoal? É uma situação bem chata. E até uma dica que eu quero dar para que isso não aconteça, né? Para que você não tenha problemas, é que você tenha pelo menos dois cartões para evitar esse tipo de situação. Porque às vezes, ah, você foi lá, passou uma compra, não foi autorizada, se você tiver outro cartão, pode ajudar, né? Porque às vezes, ah, o que eu vou fazer? Eu não tenho outra opção. Aí é meio complicado, né pessoal? Eu não era a favor da pessoa ter mais cartões, mas hoje eu já digo que é bom ter uma opção a mais, caso seja necessário, sabe pessoal? Então, é uma dica assim que eu tenho para dar para vocês, né? Porque foi o que aconteceu comigo, eu fui no salão de beleza, gente. Olha só, eu fui passar o cartão, eu tinha feito meu cabelo, fui passar o cartão e deu compra não autorizada. Aí eu falei, passa de novo, porque eu devo ter digitado a senha errada. Aí não deu de novo, gente. Ai, eu fiquei muito envergonhada. Mas daí eu tinha outro cartão, eu acabei utilizando outro cartão, tá pessoal? Mas assim, é uma dica interessante, né? Mas, a gente não tem que ficar constrangido também. Por mais que seja difícil, porque na maioria das vezes, quando isso acontece, é porque o próprio sistema do cartão está passando ali por algum problema. Muitas vezes, não é nem nosso problema, é realmente um cartão que está passando ali por algum problema, sabe gente? Alguma instabilidade, algo assim. Então, isso acontece com uma certa frequência. Então, na maioria das vezes, esse é o motivo, tá? Então, a gente não precisa ficar constrangido, porque realmente isso é algo que pode acontecer. Qual são os outros motivos? Suspeita de fraude. A compra, às vezes, pode gerar uma suspeita de fraude, por ser valores altos, ou por você já ter comprado bastante naquele dia. Então, o próprio banco cria um bloqueio para que você não corra o risco de ter fraudes. Então, quando acontece isso, a administradora do cartão pode bloquear o cartão para te proteger. Então, nesse caso, você só precisa entrar em contato com o banco e entender o que aconteceu e autorizar a compra, né? Então, assim, ah, se isso acontecer, você já sabe, né? Na verdade, qualquer erro que acontecer, você já deve entrar em contato e falar, ó, tentei passar aqui o cartão e não deu certo, para que eles possam verificar o que está acontecendo, tá? Outro motivo pode ser limite insuficiente. Muitas vezes, a gente acaba não se atentando ao nosso limite, quando vai ver, fez uma compra maior do que o limite que tinha disponível. Então, nesse caso, a compra também não será autorizada, tá? Tem também cartão vencido, né? Porque todos os cartões possuem uma data de validade. Então, é bem importante que a gente sempre esteja atento a essa data de validade também. Se o cartão estiver vencido, ele também não vai passar. Falta de pagamento da fatura também pode acabar bloqueando o seu cartão, né? Às vezes, ah, esqueci de pagar. Pode acontecer, né? Pessoal, quem está na chuva é para se molhar. Então, se você for passar o cartão, pode haver, sim, esse bloqueio. Se o seu nome estiver com restrição, né? Também pode acontecer que eles acabam bloqueando o cartão. Bandeira indisponível, né? Às vezes, esse erro é porque a maquininha não suporte, não tem suporte para aquela bandeira. Então, nesse caso, acaba sendo um erro ali do próprio vendedor, né, pessoal? Então, basicamente, são esses os erros que mais acontecem. Mas, como eu já falei para vocês, a maioria das vezes é a instabilidade do próprio sistema. Então, assim, fiquem tranquilos. Se acontecer, você liga já para o seu banco e fala, ó, ou entra em contato pelo atendimento via aplicativo, que muitos dos bancos são rápidos, né? Avisando, ó, tentei passar uma compra aqui e não deu certo. O que está acontecendo para que eles possam verificar e te repassar um retorno, tá bom? E é isso, gente. Não tem muito segredo, tá? Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar em referente ao assunto, tá bom? Muitíssima obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho!